Olá a todos, eu sou a Daniela e bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu hoje venho de fazer um vídeo de produtos terminados e, portanto, vamos já começar. Eu terminei esta imensidão de amostras da Yves Rocher. O que eu faço com elas, geralmente, é usá-las quando vou um fim de semana fora, quando vou de viagem, etc, porque dão imensos jeitos, porque poupamos imensos e imensos passos. Outra amostra foi esta aqui da Lush, que me ofereceram quando eu comprei o exfoliante labial da Lush, do Snow Fairy, que é tipo um gelo dos super famoso deles e eu percebo porque é que é famoso, porque ele tipo, estou a tentar abrir isto, é tipo açúcar, algodão doce, felicidade. Quem gosta de aromas muito, muito doces, eu aconselho. Quem não gostar nada, eu não aconselho porque é mesmo, eu acho que é o gelo dos com o cheiro mais doce que eu já senti, é sério, é mesmo muito doce, mas eu gostei muito. Estou com o aqui da L'Oreal Elvive, este é o Citrus CR. Eu comprei isto numa promoção de Nude Borla, duas embalagens iguais, que custaram-me à volta de 2€ ou 3, uma coisa assim absurda e eu adorei porque ele cheia-se super, super bem. Não é um shampoo particularmente hidratante, também não se seca o cabelo, portanto não deixa assim o cabelo a repuxar, digamos assim, ainda mais seco. É um shampoo para cabelos normais, aliás acho que a finalidade dele é mesmo para cabelos normais, exatamente. Eu gostei mesmo muito, tem um cheiro assim mesmo fresco, adorei mesmo. Outro produto que eu também terminei, que uso normalmente depois, normalmente não, uso sempre que lavo o cabelo, é esta mousse modeladora aqui do dia. Esta é para cabelos encaraculados porque tem a tampa roxa, existe uma com a tampa cor-de-rosa que é para dar volume. Qualquer uma delas funciona igualmente bem, não acho sequer que a que diz que é para dar volume, dê mais volume. Muito honestamente acho que não, mas eu adoro, adoro este produto, acho que ele é absolutamente fantástico. Ele é super barato, não chega a 2€, traz 300ml, isto dura-me imenso, imenso tempo. E eu gosto muito porque ele deixa-me o cabelo assim com um aspecto muito natural, não fica nada artificial, na minha opinião. Eu sei que há muitas pessoas que têm receio de usar espuma porque às vezes deixa o cabelo assim um bocadinho artificial e seco e pronto, com um ar assim um bocadinho não muito saudável, digamos assim, não muito natural. Mas eu adoro esta espuma porque ela deixa mesmo assim as ondulações ou os caracóis assim absolutamente fantásticos e muito, muito naturais. Eu terminei dois produtos da My Label, que é a marca branca que se vende no continente, se não me engano. Um gostei muito e outro não gostei nada. O que não gostei nada foram os discos maquilhantes. Eu não gosto nada destes discos maquilhantes porque acho que eles são super... Nós, quando vamos a desmaquilhar, quando nos estamos a desmaquilhar e já vamos a meio da cara, eles já estão a desfazer-se todos. Não gostei nada. Outro produto da My Label que eu usei e que gostei mesmo muito foram as bandas para limpeza de poros. Eu adoro. Eu ao início usei uma em cada, portanto, em cada compartimento da cara, digamos assim. Só que eu reparei que, é assim, eu tenho a pele seca, não tenho muitas imperfeições em termos de borbulhas. Eu só tenho mesmo borbulhas naquela altura do mês, um bocadinho antes ou durante. E lá está, é mesmo, só mesmo naquelas alturas, porque eu não costumo ter. E então eu noto que eu tenho muitos, muito poucos pontos negros. Isto está complicado hoje. Onde eu ainda noto alguma coisa é no nariz. Às vezes tenho, mas também não é com muita frequência. Então eu deixei de usar na testa e no queixo e comecei só a usar no nariz. E realmente, daqui para a frente, vou voltar a comprá-las. Não vou com muita pressa a comprá-las porque lá está. Neste momento não estou com ponto negro nenhum. Mas quando comprar, vou só começar a usar no nariz. E eu gosto muito delas porque nota-se que elas fazem alguma coisa. Vocês aplicam e quando se tiram, vocês veem mesmo lá a porcaria que sai dos vossos poros. Portanto, eu gostei muito e aconselho vivamente. Eles custam 2,5€. Portanto, estou mesmo... Acho que é um excelente produto por um preço fantástico. Outro produto de cuidados de rosto que eu terminei foi este creme hidratante da Voschê. Este é o Pure Calmil. E é um creme de papéis normais. E concordo, ele não é assim muito específico. Não é muito hidratante e, portanto, não é especialmente com papéis muito secas. Não é, portanto, muito fluido e muito matificante. E, portanto, também não é assim com papéis oleosas. É um creme que hidrata, mas nada de especial, digamos assim. Portanto, eu aconselho este produto para quem tem a pele normal. Que não tem problemas nem de oleosidade nem de secura. E, principalmente, para aquelas meninas que querem começar a usar um creme hidratante, mas não têm, assim, nem muitas verbulhas. Têm uma pele normal e saudável e bonita. E querem só um creme assim para hidratar, para começarem a usar um creme hidratante. Para mim, tem a pele seca. Não vou voltar a comprar porque, realmente, a minha pele precisa de um pouco mais de hidratação. Então, eu terminei este creme bronzeado progressivo da Yves Rochê. Eu não gostei nada deste produto porque eu acho que ele é um bocadinho enganador. Vocês ouvem creme bronzeado progressivo e pensam que isto é uma espécie de um autobronzeador, digamos assim. É um creme que vocês aplicam e, se aplicarem todos os dias, vão obtendo, gradualmente, uma certa cor, certo? O que não acontece. Eu sou muito, muito branca e, acreditem que qualquer autobronzeador se nota em mim. Porque eu sou branca e, portanto, o pigmento assenta logo muito bem na minha pele. Eu sou muito branca e isto, para se notar alguma coisa, para aí passar, tipo, duas semanas. E, depois de começar a notar, já estou toda manchada. Portanto, não gostei nada. Acho que é muito enganador. Eles têm uma embalagem igualzinha a esta, só que em tonalidades mais escuras, que diz-se mesmo self-tenner. Portanto, autobronzeadora e a cor do creme é muito mais escura. E penso que este é capaz de fazer alguma coisa. Agora, este aqui não vos aconselho nada. De uma colhagem, eu terminei apenas um produto, que foi esta máscara de pestanas aqui da Essence. Esta é Essence Get Big Lashes Volume Boost Waterproof Mascara. E, assim, em termos de o efeito que ela dá, é fantástico. Ela dá um volume extremo, dá alongamento, fica o mesmo BAM! Eu tenho até um tutorial aqui no canal, já há um bom tempo, em que a aplico e vocês forem lá ver. É, tipo, a sério, é uma diferença escandalosa. O problema é que ela diz que é waterproof. E o problema ainda maior é que ela não precisa sequer de água para não ter resistência. Eu aplico e basta, tipo, 10 minutos e ela já está toda a transferir aqui para a zona abaixo dos olhos. Portanto, eu não gostei de nada. Ela não precisa de água para transferir, percebem? Ela, naturalmente, pelo menos comigo, transfere para a zona abaixo dos olhos. E ficamos com aqueles olhos de panda, que ninguém gosta. Eu, normalmente, tenho muitos problemas com as máscaras, porque elas, em termos de resultados, elas, normalmente, dão sempre muito bom resultado visual, porque eu já tenho as pestanas densas, longas, bastante, bastante curvadas mesmo. Portanto, em termos das pestanas ficarem bonitas, é muito fácil para mim. Agora, eu tenho um problema com, portanto, a máscara de pestana ter resistência. Muitas acabam por transferir para a zona abaixo dos olhos. Eu, até com algumas da Maybelline, acontece isso. Portanto, se vocês não costumarem ter grandes problemas, experimentem, nunca se sabe. Agora, comigo, não mesmo. De unhas, o único produto que eu terminei foi este aqui. Vocês já não conseguem ver a marca, mas é da Dicola. Este produto já está aqui em minha casa para há dois anos, portanto. Eu comecei a usá-lo, gostei muito dele, mas depois, como entrei naquela coisa de querer experimentar muitos produtos, ele ficou, foi ficando para trás. E, no outro dia, olhei para ele e ele já estava, assim, só com o restinho mesmo. E eu pensei, não, eu vou acabá-lo, para não ter problemas na consciência, porque eu não gosto de deitar produtos fora que ainda não estejam acabados. E, então, pronto, acabei por usar. Já não funciona nada de jeito, já não for sei dizer se ele é bom ou não, mas lembro-me que, na altura, adorei. Lembro-me perfeitamente que ele custou 4,81€ no continente. Vou agora terminar com perfumes. O primeiro que eu tenho para vos mostrar é este aqui, da Yves Rocher, que este é o perfume de coco deles. Ele é bastante famoso, porque muita gente tem e já falou dele. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu gosto de cheiro a coco, mas este cheiro é extremamente enjoativo, para mim. É mesmo... É uma coisa... A sério, para mim, não mesmo. Não gostei mesmo nada dele, porque acho que ele é mesmo muito enjoativo. Eu tenho noção que, normalmente, quando nós pagamos menos por perfume, eles duram menos. Eu acho que, às vezes, os cheiros, até, dos perfumes mais baratos, até são muito bons. O problema é a duração, mas isso não acontece sempre, porque eu tenho, pelo menos, uma exceção na minha coleção, que é um perfume barato que dura muito. Mas, regra geral, eu não fico sempre muito à espera que estes perfumes mais baratos durem muito. E este aqui é um... Pronto, pelo menos, em mim, não dura muito. Acho o aroma extremamente enjoativo e, portanto, lá está. Se gostas muito, muito de cheiro a coco, experimenta. Nunca se sabe. Eu gosto, mas este aqui acho muito enjoativo. Outro perfume que eu terminei, também, assim, na categoria de perfumes, foi este aqui em Roll-On, tipo Travel Size. Este perfume já não se consegue ver, assim, letras nenhumas, mas eu acho que ele... Tenho quase certeza que ele é da Avon. E se chama Little White Dress. É, tipo... Eu não consigo explicar. Ele cheira, tipo, a roupa lavada e tem, assim, um cheiro... Não é floral, não é frutado. Olha, não sei explicar a sério. Já agora, quem tiver este perfume em full size que me diga se ele dura bem ou não porque eu gostei tanto que eu sou menina para comprar o full size porque tem um cheiro maravilhoso. Mesmo que ele não dure muito, eu, se calhar, até sou capaz de comprar na mesma porque ele cheira mesmo muito, muito, muito bem. A sério. É fantástico. Eu só tenho a ideia... Pelo menos quando eu usava este, eu tenho a ideia que ele não durava muito tempo. Os perfumes, assim, com preços mais acessíveis é aquele que eu cheirei e que mais me fascinou. Tem um cheiro mesmo muito interessante. Muito fresco, muita roupa lavada, mas com um toque de qualquer coisa que eu nem sei bem o que é que é. Mas pronto, quem tiver, que me diga o que é que acha dele porque eu acho que ele é maravilhoso. Então estes são os meus últimos produtos terminados. Eu confesso que tenho mais alguns, mas eu não vou estar aqui a mostrá-los todos porque senão o vídeo ia ficar super, super longo. Portanto, eu vou acumulando para outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Digam-me aí embaixo na caixa de comentários se vocês já experimentaram estes produtos. Se gostaram ou não, se concordam comigo, se convosco que funcionou de forma diferente. Os links para as minhas redes sociais estão cá em baixo. Subscrevam-me para mais vídeos. Eu vejo-vos no próximo. Até à próxima.